Olá, eu sou Marta Calhias e venho apresentar uma das novidades da versão 18 do PHCCS. Esta novidade foi desenvolvida por duas situações. A primeira, as redes sociais são um fenómeno de sucesso. A segunda, a nossa caixa de e-mail está sempre subcarregada. Todos os dias recebemos centenas de e-mails. Tendo em conta estas duas situações, o que é que fez a PHCC? Desenvolveu a rede social adaptada à realidade empresarial. Vamos aceder ao menu Equipa e vamos criar, por exemplo, uma rede para recursos humanos. Atenção, podemos criar as redes que nós quisermos. Preenchemos os campos e vamos gravar. Vamos ver o que é que tem esta rede. Ainda não temos artigos na rede. E podemos ver os membros desta mesma rede e podemos inserir novos ou apagá-los. Nas nossas redes, podemos criar artigos ou notas. Vamos ver como criar um artigo. Vamos dizer que entrarmos em recrutamento e que precisamos de um elemento para o departamento técnico. E vamos gravar. O artigo que criarmos encontra-se já no topo. E temos outros artigos, como há bolo na copa, dia mundial sem carros. E podemos ver que foi inserido um artigo na rede de novidades, também sobre recrutamento. Podemos colocar gosto. Este artigo, como não fui eu que criei, apenas posso visualizar ou então adicionar anexos. Mas, naquilo que foi criado por mim, já posso editar, alterar ou apagar este artigo. Vamos voltar ao outro artigo e vou colocar um comentário. Vai dizer que conheço até alguém que está interessado nesta função. Já está aqui o meu comentário. E ainda posso colocar um anexo. Escolho o ficheiro e ele já aparece disponível no artigo. E ainda há mais funcionalidades. Eu posso marcar este artigo para ler mais tarde. E assim, quando soando vão sendo inseridos os artigos e vão se perdendo a cronologia, este posso ver quando eu quiser. Este artigo sobre o dia mundial sem carros interessa-me, vou colocar gosto. E vou colocar um comentário e dizer que também quero ir. Bora lá! Como podem ver, esta informação foi partilhada e ninguém trocou um único e-mail. Não perca as outras novidades da versão 18. Obrigada pela atenção e até breve!